Vossa Excelência, agora explique, mas não complique. Vossa Excelência, eu já expliquei. Eu não vi essa lista. Eu afirmo com a mais absoluta certeza e sinceridade que eu nunca vi essa lista. Não sei dessa lista, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Quem disser que eu vi essa lista é um mentiroso e vai ter que provar. E se provar, vai se ver comigo. Pega ladrão! No governo. Pega ladrão! No Congresso. Pega ladrão! No Senado. Pega lá na Câmara dos Deputados. Pega ladrão! No palanque. Pega ladrão! No tribunal. É por causa desses caras que tem gente com fome, que tem gente matando, etc e tal. Pega, 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 pega ladrão! Pega, 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 pega ladrão! Pega, 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 pega ladrão! A miséria só existe porque tem corrupção. Pega, 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 pega ladrão! Pega, 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 pega ladrão! Pega, 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 pega ladrão! Tirando o poder, batando a visão! E você que é um simples mortal, levando uma vivinha legal. Alguém já te pediu um real. Alguém já te assaltou no sinal? Você acha que as coisas vão mal? Ou você tá satisfeito? Você acha que isso é tudo normal? Você acha que o país não tem jeito? Aqui não tem terremoto, aqui não tem vulcão. Aqui tem tempo bom, aqui tem muito chão. Aqui tem gente boa, aqui tem gente honesta. Mas no poder é que tem gente que não presta. Eu fui eleito e represento o povo brasileiro. Confia em mim que eu tomo conta do dinheiro. Pega, 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 pega ladrão! Pega, 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 pega ladrão! Pega, pega, pega ladrão! A miséria só existe porque tem corrupção. Pega, 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 pega ladrão! Pega, pega, pega ladrão! Pega, pega, pega ladrão! Tira do poder, bota na prisão! Tira esse malandro do poder executivo. Tira esse malandro do poder judiciário. Tira esse malandro do legislativo. Tira do poder que eu já passei de ser otário. Tira esse malandro do poder municipal. Tira esse malandro do governo estadual. Tira esse malandro do governo federal. Tira a grana deles e aumento o meu sarai. Tá vendo essa mansão sensacional? Comprei com dinheiro desviado do hospital. Ah, e o meu cofre cheio de dólar? É o dinheiro que seria pra fazer mais uma escola. Precisa ver minha fazenda. Comprei só com o dinheiro da merenda. E o meu filhão? Um milhão só de mesada. E tudo com o dinheiro das crianças abandonadas. E a minha esposa não me leva a malência. Porque eu tava segurado com o rombo da previdência. Vossa Excelência, você não viu meu avião? Comprei com uma verba que era pra construir prisão. E a superlotação? Problema do povão. Não tem uma imunidade. Pra dar não pega não. Pega, 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 pega ladrão! Pega, 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 pega ladrão! Pega, 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 pega ladrão! A miséria só existe porque tem corrupção. Pega, 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 pega ladrão! Pega, 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 pega ladrão! Pega, 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 pega ladrão! Tirando o poder, botando a visual. A miséria só existe porque tem corrupção. O desemprego só aumenta porque tem corrupção. Violência só explode porque tem tanta miséria. E o desemprego porque tem tanta corrupção. Todos que me conhecem sabem muito bem que eu não admito o enriquecimento do pobre e o empobrecimento do rico. E você que nasceu nesse país? E que sonha e que sua pra ser feliz? Você presta atenção no que o candidato diz? Ou que vota em qualquer um, seu babaca? E depois da eleição você cobra resultado? Ou fica aí parado e de braço cruzado? Você lembra quem votou pra deputado? E quem você votou lá no Senado? Pega, 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 pega ladrão! Pega, 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 pega ladrão! Pega, 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 pega ladrão! A miséria só existe porque tem corrupção! Pega, 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 pega ladrão! Pega, 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 pega ladrão! Pega, 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 pega ladrão! Tira do poder, bata na prisão! Como vocês suspeitavam, eu realmente vi essa lista Eu vi, mas não li E digo mais, eu engoli Pra que ninguém lesse também E foi com a melhor das intenções Por lei a lei, mas com toda honestidade Você ser esse engoliu a lista? Bem!